Olá a todos! Chegamos a mais uma quinzena e a Epic Games traz um conjunto de assets gratuitos para nos auxiliar com a Unreal Engine através do Fab, seu novo Marketplace Universal de Assets. Vamos conferir os destaques desse mês. O primeiro asset é o Comic Book Cutscene, um pack completo para a criação de cutscenes ou até mesmo de jogos inteiros no estilo de histórias em quadrinhos. Ele traz recursos como layouts animados que podem ser personalizados ao seu gosto, permitindo criar páginas com imagens inseridas em diferentes quadrados de maneira criativa. Além disso, o sistema inclui mais de 50 balões de falas variados para compor diálogos e interações, com a possibilidade de adicionar áudio narrativa em cada balão de fala, facilitando a criação de narrativas personalizadas e imersivas. Outro recurso é o Photo Mode, que permite capturar frames diretamente do gameplay para utilizá-los na composição de suas cenas ou quadrinhos. O asset ainda oferece materiais de shaders customizáveis, permitindo ajustar diversos aspectos visuais para capturar exatamente o estilo desejado. O projeto foi desenvolvido com foco em organização e facilidade de uso, utilizando macro e function libraries, e todas as variáveis principais estão centralizadas no Game Instance, tornando-o ideal para projetos de qualquer escala. O segundo item da lista é o Modular Skeletor Guard, de um personagem esqueleto inteiramente modular e altamente versátil para uso em jogos. O projeto foi projetado com partes intercambiáveis, permitindo criar diferentes variações e até sistemas de desmembramento, onde a cabeça, os braços e as pernas podem ser descartáveis. Adicionando um nível extra de interatividade e realismo. Além disso, o esqueleto é low poly e totalmente irrigado, o que facilita bastante a vida de nós desenvolvedores. O asset inclui físicos de roupa, permitindo animações mais realistas, e oferece opções para personalização da cor dos olhos, permitindo que os desenvolvedores adaptem o modelo às necessidades do projeto. O terceiro asset gratuito é o Pirate Island Modular Pack, um conjunto modular completo para a criação de vilas em palafitas no estilo pirata. Com 95 meshes, o pack inclui uma ampla variedade de elementos, como cabanas de madeira, barcos, caixas, mercados, redes, lanternas, frutos e itens de interiores, como camas, mesas e cadeiras. Além disso, há próprias de natureza, como árvores, rochas, plantas e água, tornando o ambiente ainda mais imersivo. Compatível com Nanette e Lumen, o pacote garante alta qualidade visual e desempenho otimizado, sendo uma excelente escolha para projetos de aventura ou exploração. O showcase level demonstra como combinar diversos módulos para criar cenários detalhados, tanto no interior quanto no exterior. Com liberdade criativa para montar construções personalizadas. Todos os assets foram dimensionados para corresponder ao padrão do esqueleto da Epic, facilitando assim a sua integração em projetos existentes. Para baixar esses três assets gratuitos, basta acessar o site da Fab Marketplace. Desça um pouco a página e encontre os três packs que mostrei anteriormente. É só clicar para comprar, baixar e adicionar o seu projeto pelo launch da Epic Games. Como indicado pela própria Epic, temos até o dia 14 de janeiro para adquirir esses assets para a nossa biblioteca. Eles podem ser bastante úteis futuramente. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!